Que cavalo! Ele lindo! Ele era rápido como o vento. Pegamos ele! Forte como o sol. O estúdio vencedor do Oscar, que trouxe Shrek, apresenta seu novo herói. A Greenworks Pictures apresenta, com canções interpretadas por Paulo Ricardo, Spirit, o corcel indomável. 5 de julho, somente nos cinemas. Viva esta aventura. Minha mãe foi uma das maiores Amazonas. Seja livre, minha querida Fortuna. E apesar dela ter partido quando eu era bebê, tem momentos em que sinto o espírito destemido dela. Seja destemida, Fortuna. Vamos juntar essa tropa, homens! Não façam isso! Vamos trazer sua família de volta. Me ira, nós temos o mesmo espírito. Spirit, o in the Marvel.